John Tessor tem interesse em tirar Abel Ferreira do Palmeiras, Flamengo, Sonda, Anderson Barros, rapaziada, olha que loucura. Patrocínio do Verdão em cheque, será que a gente pode perder? E o intocável do Abel é titular. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, 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 dá-lhe porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, vocês acabam de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a info, com a notícia, você chega com seu like e sua inscrição. Todo esse vídeo tem o patrocínio da 1xbet, uma casa segura que eu trago pra vocês, que dá total certeza que você recebe sua grana. Na 1x você pode chegar a um bônus de até 1.560, top, né? Utilizando o cupom REDE, rapaziada. Então não perca tempo, tem muito jogo pelo mundo. Joga com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é 18 mais. Bora, rapaziada, vamos começar aqui? Então agora é definitivo, bateu o martelo, rapaziada, é isso. Intocável de Abel será titular. E é o Aníbal Moreno, grande jogador, uma das melhores contratações dos últimos tempos. Aníbal chegou muito bem no Palmeiras, assumiu a camisa e não perdeu mais, jogando como primeiro volante. E agora, com o Zé Rafael principalmente tendo quatro jogos de suspensão, já pagou um, porque ele foi expulso no jogo de São Paulo, e agora pagará mais três, restando aí poucos jogos do campeonato. Então dificilmente o Zé assumirá essa posição novamente. Aníbal Moreno que, cara, indiscutivelmente joga demais, demais. Aníbal Moreno é intocável e é titular absoluto no Verdão. Ele não será mudado e não disputará a posição do primeiro volante, não tendo chances de ir ao banco até o final da temporada. Cara, é isso, é isso. Um dos nossos melhores jogadores deste ano. Bora, rapaziada, patrocínio em xeque. Como todo mundo sabe, a esporte da sorte está sendo investigada, patrocina o futebol feminino, também ganha aí patrocínios em jogos do Palmeiras, em placas, e também na academia de futebol, ali na área do treinamento, no CT do Verdão. E a Leila, ela deu uma entrevista na semana passada, falando sobre isso com o Flávio Prado, falando da empresa. Eles sempre honraram rigidamente os compromissos com o Palmeiras. Nós temos contrato até o fim deste ano. E por enquanto, nosso departamento jurídico está acompanhando. Por enquanto, nós não vamos fazer absolutamente nada, nem tem. Apenas acompanhar os próximos acontecimentos. Aí a Leila mandou. E na realidade, rapaziada, não tem muito o que fazer. Não tem. Ontem a gente teve uma matéria do Fantástico, que mostrou o dono da empresa que realmente ali o negócio está feio. Mas essas empresas, não vai o dono negociar com a equipe. Não vai o dono ali chegar a bater na porta do Palmeiras, na porta do Corinthians e todo mundo. Não. Vai uma equipe de marketing. Os caras têm uma estrutura realmente que funciona. E essa equipe vai lá e negocia com os clubes. Fecha lá, tá o patrocínio e é isso. Mas a gente sabe que ninguém quer estar associado a uma empresa que tem esses problemas. Então eu imagino que o Palmeiras realmente aí, no final do ano, esse contrato termine. Palmeiras não renove e venha algum outro patrocinador para as meninas, futebol feminino. E também, rapaziada, muito importante, para as placas, para tudo que eles pagam que respinga no futebol masculino. É isso. Tem que aguardar e tem que ver o que vai fazer. Porque, cara, se nem a polícia divulga passos disso daí, imagina a Leila Pereira o que ela vai fazer, né? Não tem o que fazer. Mas a equipe jurídica do Palmeiras acompanha de perto qualquer movimentação deste caso. Anderson Barros, procurado pelo Flamengo. É, rapaziada? Barros é um cara que trabalha muito quieto, diminuiu muito os gastos do Palmeiras. Até uma das metas que o Barros tinha aí profissionalmente era reduzir isso e aumentar o que entra de dinheiro no Palmeiras. E ele conseguiu. Agora o Flamengo sonda o nosso manager para poder levar para a Gávea. Barros sondado pelo Flamengo. O Flamengo terá eleições presidenciais e qualquer que seja o resultado, Marcos Brás não seguirá como vice de futebol. A informação inicial é do jornal Esports, que apontou um interesse em Anderson Barros, das chapas do Dushers, BAP, Maurício Gomes de Matos. É, rapaziada. E também o Barros já recebeu essa sondagem e ele informou. Eu só saio do Palmeiras caso a Leila aceite negociar, porque eu não irei sair por largar o clube, por deixar o clube na mão. Sendo que todo final de ano, Abel Ferreira e Leila Pereira. Eles agradecem muito o Barros pelo trabalho, pelo serviço prestado. Que eles gostam muito da forma que o Barros trabalha, gosta muito do jeito que ele lidar ali com os jogadores. Tanto que o Felipe Anderson, muita gente questionou e falou, ah, deu certo porque não foi o Barros negociar. Não, amigo. Deu certo isso porque o Barros fez uma estratégia dele não ir. Ele negociou aqui pro telefone. Na hora de mandar um representante, ele não foi, pra não vazar essa informação. E foi um acordo que ele fez com o Felipe Anderson e a irmã do Felipe Anderson, que é a empresária dele, do jogador. Eles fizeram esse acordo pra ir outra pessoa e fechar os detalhes do contrato. E foi dessa forma. Então, é um cara que trabalha muito tranquilo. Poucas vezes a gente vê ele nervoso. Até hoje, nesse tempo que ele tá no Palmeiras, desde 2020, a saída do Matos. Eu vi ele três ou quatro vezes, acho que até três vezes. Ele veio em coletiva, falou, na hora que era pro Abel falar. Problemas de arbitragem, ele foi e falou. Problemas no Allianz Parque, que nem aconteceu no jogo do Flamengo. Ele foi e falou. Os caras do Flamengo causaram logo depois da partida. Então, a gente vê que foi uma forma que a Leila arrumou de uma pessoa que trabalha, resolve e é quieta. Não é maior que ela. Agora, a notícia que acabou com todo mundo sobre o Abel Ferreira. John Testor quer tirar Abel Ferreira do Palmeiras. É isso. Então, o John Testor... A informação veio do jornal The Sun, e eu fui procurar. A informação está realmente na página do The Sun. Adquirindo os controles dos Tuffers, que é o Everton. Everton. O John Testor irá comprar o Everton, rapaziada. Uma das primeiras ações do mandatário botafoguense seria tentar a contratação do treinador palestrino. Testor estaria disposto a pagar a multa recisória de 42 milhões do Lusitano para lhe entregar o projeto de comandar a equipe de Liverpool daí em diante. Rapaziada, logo depois que surgiu essa notícia, essa notícia surgiu ontem. Eu não trouxe ontem porque eu falei, precisa apurar isso, preciso dar uma pesquisada. E é o seguinte, a princípio o John Testor diz, eu acho que ele não iria assumir de verdade, mas ele diz que isso não tem nada a ver, não é essa história, tudo isso. Mas o Testor é um cara muito inteligente que está no Botafogo e trabalha muito próximo do Palmeiras e do Abel Ferreira, ainda mais por causa dessas decisões que aconteceram nesses últimos anos. Pode ter certeza, o Testor pode comprar o jogador que for para o Botafogo. Mas uma coisa falta naquele time, uma coisa está faltando para o Botafogo, um técnico casca grossa. Hoje o Botafogo tem um técnico que é bom pra caramba, mas ainda não se tornou esse técnico casca grossa. E ele vendo esse trabalho que o Abel está fazendo, para mandar ele para o Everton e depois mandar para o Botafogo, cara, é um pulo. Esse cara é muito inteligente, tanto que ele usa o Botafogo muito para poder aí ter os jogadores e mandar para os clubes dele, e ele adquirindo o Everton, ele poderá muito bem mandar o Abel que não vingue e trazer ele para o Botafogo a qualquer momento. Esse é o planejamento dele, pode ter certeza. Já o Abel, ninguém comentou nada do lado dele, pelo menos assim o pessoal foi o que ele nos pronunciou, a rapaziada está de folga e agora a gente está com essa informação que é muito importante. Fechou, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra!